Deus deu a sua palavra e grande ao exército dos que anunciam Boas Novas. É muito bom ter sua companhia e audiência em mais um Boas Novas no ar. Hoje eu recebo um amigo pessoal, um cara que eu sou muito fã, já fui até no aniversário dele uma vez comer uma massa muito gostosa, que ele pagou no final pra mim. Bom, vocês vão ver as histórias que a gente tem daqui a pouco, ele sempre tá conosco aqui no Boas Novas no ar, um grande pensador, um grande músico e você não pode perder o programa de hoje. Antes de eu apresentar e revelar quem está aqui comigo, eu quero ir pra Central de Semeadores com o Pastor Ronaldo. Tudo bem, Ronaldo? Tudo jó, André. Ronaldo, tu tem esses amigos também que pagam pra ti quando é o aniversário deles e tudo, os aniversários só esperam ganhar presente. Rapaz, é o meu aniversário só querendo que a gente pague pra eles. Tem que andar com meus amigos. Como é que tá a Central aí, meu amigo? Muita gente presenteando a Rede Boas Novas nesse fim de ano. Isso aí, André. E hoje o destaque tá ali em Belém do Pará, hein? Povo ali, os belemenses ali estão participando pesado com a gente. É o Carlos e a Solange Barbosa que pedem oração pela vida dela ali. O pessoal continua semeando na Boas Novas. É bom saber disso, né? Que é onde tá ali o movimento forte da Boas Novas. O pessoal não tem deixado, não tem soltado a corda, né? Continuam semeando, continuam divulgando e assistindo a Boas Novas, que coisa boa. E todo, não só o pessoal de Belém do Pará, mas com certeza todo esse nosso querido Brasil deve e pode se envolver cada vez mais e mais nesse projeto de semeadores. Venha conhecer, acesse o site da Boas Novas, barra semeadores e conheça a nossa programação, conheça os nossos canais nas redes sociais e saiba que a Boas Novas está abençoando vidas, vai continuar abençoando e conta com a sua participação. Vem semear, gente. Vem semear, Pastor Ronaldo. Muito obrigado, tá bom? Durante todo o programa, pessoal, os contatos pra você entrar aqui, ó, falar com os semeadores do WhatsApp, Pastor Ronaldo, que lhe dá diretamente com todas as pessoas, dúvidas, se você quer mudar cadastro, dar mais informações, é só entrar em contato com ele, tá bom? Pastor Ronaldo, um grande abraço pra você, tá bom? Joia! Toda a sua família. Deixa eu falar também sobre o aplicativo que a Rede Boas Novas lançou algo novo, tá bom? Pras crianças. Você sabe muito bem que nós gostamos muito de investir nas crianças, que estão, assim, muito atacadas. Hoje em dia pode ver que as crianças estão sendo muito atacadas, só que a gente é muito bom em falar do que a gente não gosta, mas a gente não tem opção às vezes. E eu tenho falado sempre isso aqui. É muito fácil falar mal de A, de B, de televisão A, de conteúdo C, beleza. O que nós estamos fazendo para oferecer como alternativa? Como a Boas Novas não gosta de ficar de braços cruzados, nós desenvolvemos um aplicativo onde o seu filho vai ver vídeos, vai ler histórias, vai aprender questões bíblicas de informações, tem instrumentos, tem jogos, tem brincadeira. É o aplicativo Gospel Kids. Dá só uma olhada. Olá, tudo bem? Eu sou o Tito. Já imaginou seu filho fazendo uma viagem incrível comigo pela palavra de Deus, com muita diversão e interatividade? Isto já é possível aqui, no Gospel Kids, o mais novo e completo aplicativo infantil cristão do Brasil. Para crianças até 6 anos, eles têm muitos vídeos, brincadeiras, jogos, músicas e atividades lúdicas, que vão ajudar no crescimento espiritual e no aprendizado dos seus filhos. Para baixar é muito simples. Basta acessar a Play Store do seu smartphone Android. Os pequenos vão amar explorar os 5 universos de um novo mundo comigo. Olha, disponível para Android apenas, tá bom? E você pode entrar no site também para descobrir um pouco mais. Gratuito. Só baixar e dá para o seu filho ser abençoado. Eu vou para um rápido intervalo. Eu estava conversando aqui com o nosso convidado de hoje, quando voltou aqui do break. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí. Sabe quem é o meu convidado de hoje? Um grande amigo. Tá aqui o cantor, o pastor, um homem que faz convergência. A gente chama de Cezinha, mas é o César Beliene. César, obrigado mesmo, queridão, pela sua presença aqui hoje. A privilidade de todo o meu sempre. Certinho contigo? Tudo na paz. Eu estava falando. Acabou um dia de um programa, o Paulo estava aqui. Hoje é o aniversário do Cezinha. Eu falei, vou lá então. Lembro desse dia friozinho. Lembro. E saindo uma massa 0800 lá. Acho que foi o César ou o Paulo que pagou para mim. Obrigado, tá Paulo? Estou devendo uma para você também, meu amigo. Meu amigão, obrigado pela tua presença. A gente fala de algumas novidades também. Claro, conversar sobre o que Deus tem feito nas nossas vidas. Isso. Mas antes, me fala um pouco desse projeto. Você é uma pessoa que tem uma vida na música muito forte, muito marcante. E você está com um projeto agora de um selo. Um selo, é. Um selo chamado Lumine. É uma parceria com o Rodrigo Kuster. Esse aqui é o meu sexto álbum, né? Esse é o quinto. São os dois últimos solos. E aí, o Rodrigo Kuster, ele produziu o primeiro disco... Foi o primeiro disco de rap da banda Knockout. Que depois, no segundo, eu fui indicado para o Grammy e tal. Então, eu conheço o Rodrigo há mais de 20 anos. E aí, reencontrei o Rodrigo. Estava fazendo um projeto e ele tinha gravado. Encontrei com ele. E aí, ele tinha migrado para a Advocacia de Direito Autoral. Ele tinha fechado o estúdio e tal. E estava trabalhando com gestão de carreira. E aí, eu falei, rapaz, eu estou com um projeto novo, assim, assado. Mas o que você tem feito aí? Eu falei assim, ó cara, eu tive uma experiência... Tive uma epifania. E eu começo a falar, né? Porque eu não sei o que eu vou encontrar, né? Eu falei, tive uma epifania de espiritualidade, cara. Tive um encontro transcendental. E aí, ele pô, com quem? Eu falei, com Jesus de Nazaré, né? Com Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. O cara de sobrenome Nazaré. Quer dizer, não era o sobrenome, mas eu conheci ele como Jesus de Nazaré. Aí, como eu comecei, eu falei, é porque Jesus de Nazaré é Deus pessoa. E aí, ele falou assim, não, César, eu estou entendendo o que você está falando. Eu estou caminhando na presbiteriana. Aí, eu falei, pô, beleza, então... Já estamos aí. Common ground, é. E aí, eu falei, cara, então eu estou trabalhando no conceito de convergência e tal. Eu falei, pô, de repente a gente podia unir forças. E aí, ele falou assim, não, vamos sim. Me apresenta aí o que você está querendo e tal. Depois... E aí, ele tinha uma sociedade com algumas pessoas. Depois, ele me chamou de novo e falou assim, cara... Primeiro, ele aceitou, nós começamos a trabalhar, pensar o conceito de convergência juntos. Depois, ele me chamou de novo e falou, cara, eu tenho uma outra proposta para você. Eu queria trabalhar um conceito de selo. E aí, eu quero te convidar para ser meu sócio, ser o AR disso, garimpar, você viaja o Brasil inteiro, garimpar produtos e frentes de música, aquilo que o mercado chama de crossover. Que é uma música mais engajada, sem aquelas rimas óbvias, Jesus com luz, né? Sabe? E trabalhar uma musicalidade que seja mais uma interface de propagação do reino de Deus e que pudesse dialogar com um nicho que ainda é pouco explorado. E aí, nesse caminho, nós fizemos uma parceria com o selo da Sony, lá com o Maurício. Eu já, como era de lá da Sony antes, na parte do secular, eu lancei o Knockout, essa banda de rap era lá da Sony. O Eletro Sama também tinha sido lançado lá pela Sony. Então, eu já tinha meio que uma azeitada, assim, uma conversa com o pessoal. E tinha o setor gospel que eu vinha, estava conhecendo naquele momento. Aí, me apresentaram o Maurício e depois nós voltamos para essa reunião. A coisa se concretizou. Eu lancei o Convergência 2 já como selo Lumine. Agora, vamos lançar no dia 8 de dezembro, está entrando no ar o SA Vibe, que é uma dupla de Goiânia. SA Vibe. SA Vibe. SA Vibe. Quando tiveram aqui, tem que trazer eles aqui. Vou trazê-los. Cara, é muito legal. O Adriel Vinícius e o Máquinarama. É sempre bom lembrar, pessoal, porque acho que até o solo, então, o selo agora musical, traz esse conceito da Convergência. É, exatamente. Que para muitas pessoas, toda vez que a gente está aqui, eu peço para você explicar de novo mais ou menos, que pensamento é esse? Como você exemplifica e como ele se torna realidade? Para as pessoas entenderem um pouco da pegada do chamado que Deus te deu. É como diz a poesia, né? A Convergência me aponta para o contém e estar contido, para o que é manifestado no secular sendo santo. A Convergência me aponta para o que é perfeito nos imperfeitos. Aponta para a causa e não para os efeitos. A Convergência me aponta para o bom subjugado mal. O mal no bem e, na antítese, o sagrado se faz profano. A Convergência me aponta e me apronta para um só caminho, uma via cruzes. Na dor que arde, as máscaras caem, são furados bloqueios e, ainda que o medo não acabe, revela-se a águia de Isaías, renovada em nós. Então, a proposta da Convergência é uma proposta de perceber que Deus se manifesta para além dos nossos escopos e formatações que o nosso background religioso engessou. Então, eu vou perceber o Reino de Deus em contextos que fora do... Mas aquela onda que a gente estava falando de Paulo, né? Ao Deus desconhecido, eu vim falar desse aí. Eu falo assim, vamos remeter para a Bíblia, que é de onde tudo sai. Talvez você não conheça muito, mas logo no início da igreja, como nós entendemos hoje, é iniciada tendo Pedro como o líder, vamos dizer assim, mas talvez Paulo como seu maior expoente, missionário de expansão, teve uma, eu não vou dizer briga, mas eu posso imaginar que foi sim um atrito entre os dois. Por quê? Pedro, que era o líder, fala, não, 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 é só para judeu, não pode, não pode pregar. E Paulo vindo de outro background, vindo do secular, vamos dizer assim. Isso, isso. Que era o cara que matava crente. Flertava e flertava com gregos, os helénicos, né? E teve uma experiência, uma epifania com Jesus. De fato, foi uma coisa maluca mesmo, como foi explicado a caminho do Damascus, né? E ele falou, não, 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 mas isso aqui também não é só para judeu, não. Isso aqui também é para gentil. E ele foi afora viajando o mundo, escreveu, o homem que mais escreveu livros do Novo Testamento e por aí vai. Por quê? Porque ele entendeu que tem como Deus usar pessoas que não são cristãs. E eu acho que também, quando eu leio as escrituras, André, eu percebo que houve um entendimento também de Pedro. Sim, não, mas... Quando ele volta para Jerusalém e vai ter esse desenrolo, é como se eles falassem assim, pô, cara, entendi. Você tem uma... Ok, eu tenho o meu chamado aqui para essa perspectiva judaica cristã, mas, cara, você... Não é que um está errado, o outro está certo. Deus chamou cada um para fazer o seu jeito. Exatamente. E eu acho que essa é a proposta, assim. Essa é uma... Assim, é uma contramão. Eu sei que a gente, às vezes, encontra barreiras, mas eu acho que se a proposta de Jesus é para todo homem, para todos, alguém tem que desenvolver uma... Eu nem gosto da palavra estratégia, porque parece que a gente está, de alguma forma, criando um contexto. Eu sou contra a versão gospel das coisas. Sabe? Eu acho que a coisa tem que ser natural. Natural. Naturalmente. A gente tem um lema na Vinian que é naturalmente sobrenatural. Eu creio no sobrenatural de Deus e creio que ele age no detalhe. Ele age nas coisas simples, às vezes, assim. Às vezes, a gente tenta, sabe, colocar coisa muito complexa e é muito mais simples. É tomar um café com a pessoa, sentar. Às vezes, é ouvir muito mais do que falar, porque essa, às vezes, é a nossa grande dificuldade. E aí, no que você está ouvindo, você, às vezes, pontua o que o cara está falando e as coisas se descortinam. Jesus fazia muito isso. Primeiro, ele chegava a mulher, então, no poço, ele deixou falar, deixou, 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 e depois, no final, pô, 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 pô. Às vezes, é mais ouvido que falar de fato. Mas eu concordo contigo nessa questão de estratégia mesmo também. Temos, às vezes, de... A gente está falando já de reino, né? Aqui, a gente vai embora. Isso, isso. Mas, vamos fazer estratégia de evangelismo e você força as pessoas a fazer coisas que elas nunca fizeram com textos decorados, ó, você vende... Quando, cara, eu tenho que forçar alguém para falar de Jesus para alguém, ele tem que ser algo muito natural de fato, né, gente? Vamos sair pela rua andando e vamos falar que o coração manda a gente falar, que Deus está cheio e ouvir e tudo mais. E por aí vai, né, Miguel? Eu acho que a gente está tão, desculpa, a gente está tão estigmatizado com algumas falas, com alguns comportamentos dos ditos evangélicos, assim, e eu acho que a gente precisa mudar. A gente precisa mudar a maneira como se aborda. A abordagem está agora estigmatizada. Você fala A, o cara entende B, porque você faz parte de um contexto que ele supostamente acha que é proselitista, que é fundamentalista, que tem pensamento de julgamento sobre as pessoas, e a gente precisa desmitificar isso. Forte. Deixa eu ir para um rápido break. Daqui a pouco a gente vai para falar um pouco sobre música e vamos contar um pouco. O violão está ali, mas ele está ouvindo uma boa palavra aqui com a gente. A gente volta já, já. Não sai daí. Estou de volta com o cantor César Belen, ele está aqui, olha. Convergência... Eu ia falar Convergência 1, mas não, é Convergência e Convergência 2. Isso. Está aqui, e eu quero mostrar para vocês também um vídeo da música Cálice. Está em um desses dois? No 2, está no 2. Está no 2, que é a mais recente que tem aqui, para você conhecer um pouco do trabalho, e na volta a gente canta aqui no estúdio também. Veja só. Tchau. 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 Gente, crê, pega tua cama e anda. Crê, não é crê, assim, é crê. Vamos cantar mais um pouquinho, Sazinha? O que Deus está colocando também? Claro, tem muita coisa. Vou tocar uma música que eu vou fazer uma coisa diferente hoje. Não vou tocar, porque aqui a gente sempre toca coisa. Não vou inventar, não vou nada aqui. Vou tocar uma música nova, que eu fiz agora. Nunca ninguém ouviu. Toquei na igreja outro dia, toquei num congresso. O papo é assim, ó. Minha natureza me condena Meu dilema aqui Servo, sirvo, solto em meus problemas Teorema pra desconstruir Pra desconstruir Nova natureza me sustenta Me apresenta aqui Santo sangue salva E orienta Me apresenta Pra reconstruir Pra reconstruir Ele há de voltar Mas enquanto não voltar Voltarei eu Ele há de vir Mas enquanto não vier Virei eu O penúltimo 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 Voltarei eu Ele há de vir Mas enquanto não vier Virei eu O penúltimo O prenúncio De um amor que me envolveu O prelúdio Eu tinha um culto De um amor que só cresceu Parece que é muito comum a base pela qual tu compõe as músicas de graça, de mudança e de transformação. Ponto. Saiu disso... Missão. Tem que ter missão, né? Incrível. Incrível a letra, assim. E a inteligência e aquilo. Enquanto ele não voltar, voltarei. Sensacional, né, cara? Eu tava... Sempre tem o ponto de inspiração, né? Sempre é uma frase? É uma letra? Começa de uma frase? Às vezes... Por exemplo, essa música eu comecei a fazer Quando eu li um... No conteúdo do Instituto Vínia Agora Eu fiz faculdade teológica Sul-Americana, em Londrina E parte do conteúdo Da faculdade teológica agora Tem um link com o Instituto Vínia Que é um instituto onde tem os conteúdos da Vínia A teologia do reino de Deus e tal E aí lá no Instituto Vínia Num dos módulos Ele tava assim É... A igreja não é o reino de Deus O reino de Deus é o governo de Deus A igreja é penúltima Aí eu... Pô, penúltima O penúltimo, né? Aí eu... Caramba, legal isso A igreja é penúltima Antes da última Penúltimo, prenúncia E aí... E aí eu falei Caramba, isso é muito legal Porque a igreja manifesta o reino de Deus É a ambiência necessária Perfeito Para a manifestação do governo de Deus Perfeito Perfeito E aí isso foi saindo Aí foi saindo, foi saindo E eu não sei te dizer como é que... Eu sei que não... Não, porque... Você junta as palavras... É uma poesia E aí vai juntando as palavras Porque tem vários conceitos diferentes aí também nisso Tu pega isso Referência no penúltimo Daqui no prenúncio Daqui se ele não voltar, voltarei Que eu achei linda Se ele não voltar ainda Voltarei eu Se ele não, ficarei eu Eu acho tão lindo esse conceito Essa pegada Tô aqui, tô crendo nele Mas enquanto ele não voltar É a minha parte É comigo Tem um minuto só pra terminar? Já tá terminando o programa? Eu vou terminar então com o Cezinha cantando Cezinha Sempre uma honra Uma alegria Prazer todo meu Da próxima vez Vou marcar de novo pra você Pagar aquela macarradada pra gente lá Essa também é nova Obrigado pra você aí que tá assistindo Muito obrigado pela audiência A gente termina com o Cezinha aqui Eu vou olhar pra vida Um renovo De poder ver o que eu não via Poder cantar o que eu não via Poder falar do que eu não via A mais linda flor Iluminada pelo pôr do sol Tem o mesmo amor Que me alimenta, pensa, posso ser melhor e ver Que quando fraco forte sou Que quando fraco forte estou E mesmo em parte o todo existe Nessa bondade que consiste em me dizer Tudo um novo Um novo olhar pra vida Um renovo De poder ver o que eu não via Poder cantar o que eu não via Poder falar de quem não via